Olá, professor João Marcos, professor de matemática da turma Itapoliedro, e vamos fazer agora a questão 9 da segunda fase do simulado nacional. A questão fala o seguinte, determine a soma das três raízes reais da equação 2 elevado a 333x menos 2, mais 2 elevado a 111x mais 2, igual a 1, mais 2 elevado a 222x mais 1. Isto aqui é uma equação exponencial, mas você pode utilizar algumas técnicas, por exemplo, de polinômios para resolvê-la. Como? Aliás, note que ele não pediu para resolver a equação, ele não pediu para achar solução, ele pediu para achar soma das soluções. Quando se trata de um polinômio, que não é o caso aqui, mas a gente vai fazer uma alteração para se tornar um polinômio, e pedir soma de raízes, produto de raízes, convém que você pense nas relações de Jirá. Então vamos ver aqui no que vai dar. Então, primeira coisa, essa equação está te convidando para você fazer uma substituição de variável, né? Como assim, ó? Eu posso reescrevê-la da seguinte maneira, 2 elevado a 333x, 2 elevado a 111x, 2 elevado a 222x. Então esse 111x aparece como um fator comum nos expoentes. Então eu posso escrever como? 2 elevado a 111x ao cubo. Esse menos 2 se torna dividido por 2 ao quadrado, né? Então aqui vai ficar 2 elevado a 333x menos 2. Mais 2 elevado a 111x, vezes 2 ao quadrado, igual a 1 mais 2 elevado a 222x, que é 2 elevado a 111x ao quadrado, vezes 2 elevado a 1, que é 2. Então eu reescrevi a equação dessa maneira. E agora vamos fazer uma substituição de variável, né? Eu vou chamar, ó, 2 elevado a 111x de y. Coloca aqui em cima, ó. Então, 2 elevado a 111x é meu y. Então vai ficar como, ó? y ao cubo sobre 4 mais 2 ao quadrado 4, vezes y, 4y, igual a 1 mais 2 vezes nosso y ao quadrado. 1 mais 2y ao quadrado. Me incomoda um pouco aquele 4 no denominador? Eu posso multiplicar todo mundo por 4, tá? A equação inteira. E eu vou jogar todo mundo para o lado esquerdo, tá? Vai ficar, então, y ao cubo, né? Eu expliquei por 4, esse cara desapareceu. Menos 8y ao quadrado mais 4y vezes 4, 16y. menos 4. Isto aqui é igual a zero. Cai nessa equação polinomial. Você não precisa achar as raízes da equação. Por quê? Ele quer a soma das raízes. x1 mais x2 mais x3. y1 é 2 elevado a 111x, né? x1. y2, 2 elevado a 111x2, assim por diante. Note que a soma das raízes x1 mais x2 mais x3 vai aparecer quando você multiplicar as raízes dessa equação. Como assim, ó? Note. Quem seria o produto das três raízes da equação? y1 vezes y2 vezes y3. Nas relações de Ra, né? A soma menos b sobre a produto 2a2 c sobre a e o produto menos d sobre a, né? Aliás, é. Menos d sobre a seria menos menos 4 4 sobre 1 4. Então, isso aqui é igual a 4. y1 2 elevado a 111x1 vezes y2 2 elevado a 111x2 vezes y3 2 elevado a 111x3 é igual a 4 que é 2 ao quadrado. Aqui do lado esquerdo você tem um produto de potências de mesma base. Então, você repete a base 2 e soma os expoentes 111x1 mais 111x2 mais 111x3 você pode pôr o 111 em evidência x1 mais x2 mais x3 isso é igual a 2 ao quadrado. Então, se tem essa equação exponencial como as bases são iguais e ambas iguais a 2 basta igualar os expoentes. então, por fim 111 que multiplica x1 mais x2 mais x3 é igual a 2. Como eu quero a soma das raízes basta passar o 111 dividindo. então, x1 mais x2 mais x3 igual a 2 sobre 111. E essa é a resposta final. Então, novamente relação de já aparecendo equação exponencial uma substituição de variável e assim por diante. Então, é uma questão padrão aqui em nível Ita. Ok? Então, é isso. Fica comigo e até a próxima. Tchau. Tchau.